11 horas e 27 minutos, estamos de volta com mais esse bloco do nosso programa da comunidade nessa sexta-feira linda, um grande beijo para todo mundo que está acompanhando a gente pelo Facebook, ainda há pouquinho a gente estava aqui conversando com o Silvio Nechenko que estava dando a agenda dele, estava passando para a gente a agenda dele, a gente interrompeu na metade, mas daqui a pouquinho ele volta com mais agenda, fica ligado você que tem do outro lado, né Bruno? É certo, olha só, você pode continuar ligando aqui para o Agora Premiado também para participar, hoje tem aí o nosso amigo Cia, trouxe os brigadeiros deliciosos que o pessoal aqui da TV ataca depois que você é sorteado, porque ele traz aqui para a gente, a Márcia não come muito, mas ela prova um pouquinho, né Márcia? Eu sempre provo, sempre provo, não adianta que eu sempre provo. Olha, você além de ligar, você pode participar, mandar suas denúncias, as suas reivindicações, até porque o programa da comunidade destaca todos os bairros que passam, né, aí por problemas sérios nas ruas de Manaus. Então ligue, participe, mande aí as suas reivindicações e com certeza a gente vai aí na sua comunidade para fazer a reportagem. Olha só Bruno, na semana passada nós trouxemos aqui no nosso programa da comunidade o Gabriel Cândiru. Ele lançou um quadro muito legal para poder interagir, dinamizar, conversar com o pessoal da rua e ele fez mais ou menos uma prévia. O Gabriel foi às ruas da cidade para conversar sobre como é que vai ser essa eleição tampão, né? É mais ou menos por aí. São 15 meses só que o novo administrador vai ter para poder gerenciar o nosso estado e o número de abstenção, ele também vai falar disso no quadro, o número de abstenção no último domingo aí foi recorde, pelo menos 25%, se eu não me engano, acho que foi isso, né? Mais de 500 mil pessoas, né? Sem votar. É, quase 200 mil pessoas e ela foi, ele foi às ruas para justamente perguntar o que é que dá para fazer com 15 meses de administração. O que é que dá para fazer com 15 meses? O que será que essa galera respondeu, hein? A Paz fica muito curiosa, olha você. Eu também quero saber. Vamos lá. Cândiru, nosso quadro aqui do nosso programa de toda sexta-feira. Olá, eu sou Gabriel Araújo e esse é o Cândiru. Hoje vamos falar um pouco sobre as eleições suplementares ao governo do Amazonas. E a pergunta é... O que dá para fazer em 15 meses de governo? E você, o que faria em 15 meses? Vem comigo. Mas não dá para botar ordem na casa não, 15 meses, cara. É insuficiente esse tempo aí, ó. Gente, é meio complicado falar sobre isso, viu? Mas seria muita coisa para fazer. Principalmente sobre o transporte, né? A gente passa horas esperando ônibus. Onde eu moro não passa ônibus, né? Eu moro na Plínio Coelho. E para lá não tem. Então eu fico meio revoltada com relação a isso, viu? A gente dá para fazer porcaria nenhuma. Quem em 4 anos não consegue fazer, imagina em 15 meses. Nada que não tem como fazer. Nada, 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 nada. Eu não estou fazendo nada. Só ganhando dinheiro. Ele em 4 anos não faz quase nada. Em 15 meses, nada. Muita coisa. Arrumar a casa. Muita coisa. E se ele tiver boa vontade para governar? E o que é que dá para fazer em 15 meses de governo? Dormir, beber... Ir para casa, porque em 15 meses não dá não. Francamente eu não sei. O que é que tu faria como governador em 15 meses? E agora? Quem poderá me defender? Eu! Acho que nada, olha. Quem está lá no faz em 4, eu vou ali e 1 ano. Tu acha que essas promessas aí tudo é verdadeira ou é só chorumela? Só chorumela. Se eu fosse governador, o senhor faria o que em 15 meses? Nada também. O que é que tu faria se tu fosse governador, bombozeiro? Bombozeiro para governador, o que é que tu faria? Bolsa bombom. Era o jeito. Era bolsa bombom quem ia mandar para fazer para o pessoal. O que é que a senhora faria se fosse governadora por 15 meses? Ai meu Deus, agora me deu branco. Não, corta. E aí, meu irmão, tá vendendo o que aqui? Verdura, mano. Tu gosta de verdura? Adoro! Não. A parada é o seguinte. O que é que tu acha que dá para fazer pelo governo do estado em 15 meses? Ixi! Rapaz, eu ia investir aqui, né? Ajudar os parceiros aqui também um pouco, né? O que é que o senhor faria se fosse governador em 15 meses? Olhar pela saúde, pela infraestrutura da cidade, que tá um caos. Eu mudava muita coisa. Começando pela segurança, educação e a saúde. É, fomos às ruas. E o povo tá um pouco chateado com essas promessas que estão sendo feitas pelos candidatos. Uma coisa é certa. Em 15 meses não dá pra fazer muita coisa. Mas dá pra fazer o suficiente pelo nosso estado. Que carece de tantos serviços, não é? Bem, eu sou Gabriel Araújo e minha mensagem pra você hoje é Vote consciente nessas eleições. Afinal, é o futuro da nossa gente que está em nossas mãos. E vote! Votar, com certeza! Vote! Gente, saiu de um período de ditadura que todo mundo ia pra rua pra poder pedir a possibilidade, exigir a possibilidade de ir às urnas, escolher os governantes, os representantes do legislativo, votar. E agora um monte de gente deixa de votar. O voto é a expressão da democracia, a expressão máxima da democracia. Não tem nada que represente melhor a democracia do que o voto, do que o direito de voto, o direito de votar. Então, não se pode abrir mão disso. É verdade, Márcia. Inclusive, a gente, nessa cobertura que a gente fez aqui na TV em Tempo, quando nós estávamos nas ruas, perguntando das pessoas o que elas estavam achando das eleições. Inclusive, ele falou muito bem aí no quadro. É democracia. É um ato que nós podemos escolher de verdade pra colocar lá alguém. Se deixar de votar, não dá pra cobrar, né, Márcia? Não dá pra cobrar. E, principalmente, o Gabriel Araújo, com o quadro Candiru, ele disse, vote com consciência. Vote em cima de qualquer coisa. Vote e vote com consciência. Porque depois não dá pra reclamar, não. Aí fica todo mundo reclamando disso, reclamando daquilo, reclamando não sei de quê. E aí ninguém entende qual é a obrigação do Poder Legislativo, qual é a obrigação do Poder Executivo. Entender direito pra que serve o quê, o que se pode fazer, o que não se pode fazer. A gente viu aí o que o Temer fez pra poder conseguir se safar de um processo. Começou a oferecer negociando emenda parlamentar. Emenda parlamentar é a possibilidade que o Poder Legislativo tem de executar, de poder fazer alguma coisa por aqueles distritos que votaram naqueles deputados federais. E a gente fala a mesma coisa pros vereadores e pros deputados estaduais. E isso não se pode negociar. Isso é direito do cidadão, do eleitor, ter essa possibilidade. E é uma obrigação daquele que tá lá empregado porque a gente deu o emprego. E isso é inegociável. Um absurdo tudo isso que a gente acompanhou no nosso país. Um absurdo que a gente acompanhou na nossa política. Um presidente tem que fazer negociata. Um presidente tem que fazer negociata pra poder escapar de um processo. Quer dizer, tá tão culpado que nem acredita que vai ser inocentado, Bruno. E olha só, amanhã já volta, né, pra nossa programação aí. O horário político. Então é onde você pode ficar de olho e saber as propostas. Saber o que cada candidato vai fazer. O que cada candidato vai oferecer pra você. Pra você ir lá no dia 27. Votar consciente. Votar consciente. Até porque é o futuro do nosso Amazonas. É o futuro do nosso Amazonas. Olha só, meio-dia até meio-dia e dez. Aqui quando você estiver vendo o programa agora. Vai entrar o horário político e às sete da noite até às sete e dez. E olha só, você também vai poder ficar por dentro aqui no programa da comunidade. Só corrigindo às sete e trinta até às sete e quarenta da noite. O horário político todos os dias, viu. E na segunda-feira a Márcia vai entrevistar aqui cada candidato. A gente começa com Eduardo Braga. E no outro dia, que é do PMDB. E na terça-feira com Amazonino Mendes do PDT. Aqui eles vão falar, vão explanar o que eles têm a oferecer pra população. E também destacar assuntos como segurança, educação. Falar um pouco sobre o que vai acontecer aí, né. Caso eles sejam escolhidos, um deles sejam escolhidos aqui nas nossas eleições, Márcia. E é importante que a gente tenha essa responsabilidade. Vamos lá, onze horas e trinta e cinco minutos. Vai já virar o relógio, onze e trinta e seis. Você que tem do outro lado. A gente vai trazer informações sobre a delegacia que transfere lá em Parintins. Transfere três presos de alta periculosidade pra unidade prisional de Parintins. E também tem mais notícias sobre a Universidade Estadual do Amazonas. Ontem foi aberto o primeiro seminário sobre os direitos LGBT. Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela, lá de Parintins, as informações de Parintins é Tadeu de Souza. Do estúdio do Agora Parintins, um grande beijo pra todo mundo da ilha Tupinambarana. Tadeu de Souza. Alô, Márcia. Alô, amigos do programa da comunidade. Alô, parintinenses da capital do estado e em todos os municípios. Onde está chegando o sinal da TV em Tempo SBT? Márcia, nossos dois destaques. Primeiro é de polícia. O delegado Adilson Cunha transferiu ontem essas peças raras, né? Essa moçada para... Esse é o Dentinho, assaltante perigoso, né? Transferiu ontem para a unidade prisional de Parintins. A reportagem está na tela do Agora. O delegado Adilson Cunha transferiu na tarde de ontem para a unidade prisional de Parintins Aldair José Lira, o Dentinho, 21 anos. Acusado de participação em assaltos à mão armada aqui na ilha Tupinambarana. Dentinho foi preso por uma guarnição da PM. Ele assaltou uma estudante e levou o celular e dinheiro da vítima. Também foram transferidos Sebastião Pacheco Tavares, 23 anos, o Pio, acusado de homicídio e assalto. Jamil Tavares Carneiro, 27 anos, acusado de furtos e assaltos. Todos já estão na unidade prisional de Parintins. E o último destaque aqui na ilha Tupinambarana, Márcia, é o primeiro congresso LGBT. O primeiro seminário LGBT foi aberto ontem à noite no auditório da Universidade Estadual do Amazonas. Na tela do Agora. O auditório do Centro de Estudos Superior de Parintins completamente lotado aconteceu na noite de ontem a abertura do primeiro seminário de diversidade e gênero das perspectivas dos direitos humanos para a população LGBT. O encontro foi presidido pelo presidente da entidade em Parintins, Fernando Moraes. Depoimentos e, sobretudo, experiências de violação de direitos humanos e discriminação da sociedade civil foram objeto da primeira noite de debate. Olha, hoje, dia 11 de agosto, é dia da televisão. Portanto, parabéns a todos os nossos colegas da televisão aqui do Amazonas. Homenagem de Parintins. Hoje é dia do advogado também. Parabéns a todos os advogados. E a gente homenageia os advogados na pessoa de um grande colaborador da TV em Tempo SBT, do grupo Ramã aqui em Parintins, que é o advogado Narciso Picanço. Bom final de semana! No estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza, que também já termina aí o programa da comunidade, mandando abraços, né, e trazendo a ronda policial do programa e, principalmente, lá de Parintins, lá do Agora Parintins, que começa logo depois que acaba o nosso programa da comunidade e você está acompanhando as notícias lá de Parintins. Mas tem mais notícia aqui no nosso programa da comunidade, Notícia Doce. Bruno! Primo! 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 festança, a gente também tem o cento e o bolo a 80 reais. E você quer deixar o seu pai mais elegante, né, Bruno? Você pode presentear o seu pai com as joias artesanais da Kralheaf. São pedras naturais, cada uma tem um significado, tem uma energia diferente. Essa aqui que eu tô usando, essa aqui é a rolita branca, pessoal, olha só que bonita. Pedra da paz e essa aqui, pessoal, olho de tigre, espanta maior o olhado, pedra da proteção. Olha só, olha só, quem tá em casa tá vendo aí esse detalhe, tá bonito, tá bonito. Tem uma loja virtual no Instagram. Atual. Assim como a Cia, eles trabalham também com entregas e pontos de venda. Eles fazem as por ser a joia sobre medida pra você, qualquer tamanho, qualquer pedra. E olha só que bacana, o pessoal que tá levando hoje as joias, vai levar as joias com pedras jasper e olho de tigre e prata turca, hein, pessoal? São pedras finas. Muito bacana pra você que participar. Tá aí, pro dia dos pais, você já pode ligar pra gente aqui, ó, 3307 3950. Liga, participa dessa sexta-feira aqui do programa da comunidade. Quero aproveitar já, já mandar um abraço aí pro meu primo Alexandre Fonseca, que tá fazendo aniversário hoje. Eu coloquei, pedi pra produção colocar a foto aí, né, pra parabenizar o meu primo aí, Alexandre Fonseca. 32 anos, 32 anos, filho da tia Soraya, que mora no Rio de Janeiro, sobrinho da minha mãe, é isso, é meu primo, parabéns, Deus te abençoe. E segunda-feira tem festa, hein, Alexandre? Vai, Márcia, é contigo. Eu quero aproveitar, então, já que tu mandou beijo pro Alexandre, eu quero mandar um beijo pro nosso querido Nelsinho, o nosso editor de imagens, que virou pai hoje. Então, você que tá aí do outro lado, olha aí, olha o Nelsinho, e aquele ali é o Nelson Neto, o bebejinho dele, que nasceu, graças a Deus, ainda bem que tá todo mundo bem, todo mundo com sorriso, é o reizinho da casa. Não te falei que ele queria que eu chamasse o reizinho? Esse é o reizinho, que agora ele é dono de tudo, é um dono de tudo. E um grande beijo também pra Tiziana, que segurou com muito fervor aí, foi uma gravidez complicada, porque ela suava frio, passava mal, e o Nelsinho saiu daqui correndo e tudo, mas graças a Deus, tá todo mundo aí sorrindo. Menino já tá com o olho aberto, olha ali, ó, o reizinho. Reizinho, hum, esse reizinho aí, ó, já é precoce, menino, hein? Puxou pra mãe, né, ali com o olhinho meu puxadinho. Ainda bem que puxou pra mãe. Aí, olha, lindo, ele é lindo, puxou pra Tiziana, né, Tiziana? Um grande beijo pra todos vocês, feliz Dia dos Pais, viu, Nels? Que agora, meu caboclo, agora que o trabalho vai começar. E por falar em Dia dos Pais, coloca a foto do pai do ano, o melhor pai do mundo, o pai que é o cara, o bicho da goiaba, meu papito, Arthur César. Eita, bagaceira. 80 anos, minha gente. Dá um caldo, você dá um caldo que eu vou te contar, viu? Papito, Feliz Dia dos Pais, domingo eu pago o almoço, tá? Não se preocupe não que o domingo vai ter presente, domingo vai ter almoço, e logo mais, às 5 horas eu estarei aí na casa tomando aquele café, tá? Prepara lá com pão integral. Vou logo avisando, né, porque o papito já sabe qual é o gosto da filha e ele vai estar me esperando mais tarde pra tomar café. Papito, eu te amo, você é o amor da minha vida. Graças a Deus eu consigo viver com o senhor, eu queria conviver mais, queria ir todo dia na sua casa, mas infelizmente o trabalho me impede de ir todos os dias. O Feliz Dia dos Pais, sou o melhor pai do mundo. Melhor pai do mundo. Márcia, que pai que tu queria ter na vida? Que era o Arthur mesmo. Não tem outro pai. Ah, mas dá pra consertar o pai? Não tem nada pra consertar. Tá ótimo do jeito que tá. Quero mudar nada. É o melhor pai do mundo. Não tem outro pai melhor do que o senhor, tá? Um Feliz Dia dos Pais e muito obrigada por estar na minha vida e por ter me escolhido como filha. E por falar em pai, pessoal que tá ligado hoje com a gente no Facebook, olha o que a gente tem aqui, olha. Um super kit masculino, tá? Da H2O Evolution. Eu sempre falo da H2O Evolution pra você que tem doutorado, você tá vendo o detalhe aí. Tem shampoo, tem condicionador, tem desodorante, tem gel pra poder, tem gel pra poder higienizar as mãos, tem também creme pra barbear, tudo você encontra nesse super kit do Dia dos Pais, H2O Evolution. Agora, olha só, essa promoção é exclusiva pra você que tá no Facebook. Atenção você que tá ligado com a gente no Facebook. O que você vai fazer? Pega uma foto do teu pai, corre, corre, procura lá no álbum de fotos do celular, pega uma foto do teu pai, você e seu pai, não tem problema nenhum, pode ser, publica lá na nossa página, tá? Que a gente tá ligado aqui com você ao vivo e põe uma frase bem legal. A melhor frase com a melhor foto leva o kit da H2O Evolution. Então, fica ligado aí, manda as fotos e manda também a frase, que a melhor frase vai ganhar um super kit da H2O Evolution masculino, tá? Mãe não adianta se escalar, tá? Irmã não adianta se escalar. Esse aqui é pro paizão, pro Dia dos Pais, e em homenagem ao Dia dos Pais esse hoje, tá cheio de prêmio aqui, né? Então, manda tua foto e manda teu recado pelo Facebook. Continua ligado com a gente aí, olha. Você que tem do outro lado acompanhando o programa, o Bruno foi fazer uma enquete sobre recadinhos aí do Dia dos Pais. E por falar nisso, nesse dia tão especial que a gente comemora agora no domingo, vamos ver o que o pessoal tem a dizer sobre o Dia dos Pais. A gente vai pro intervalo e volta já já. Ai, meu pai representou muita coisa. É... Então, assim, na verdade, eu não tenho nem o que falar dele, né? Porque ele não está mais vivo, não está entre nós mais, mas eu acho que toda... toda homenagem é bem-vinda. Meu pai, ele foi sempre presente na minha vida, então, sem ele, eu não sou nada. Ele é meu espelho, apesar da gente ter nossas desavenças, mas é normal entre pai e filho, né? mas eu amo muito o meu pai, ele está trabalhando, né? E ele é meu espelho mesmo, tanto meu e do meu irmão, e no meu nome do meu irmão, pai, quer dizer que chama muito. Eu quero desejar ao meu pai um feliz Dia dos Pais e dizer pra ele que ele é muito importante pra mim, que apesar da distância, o amor que eu sinto por ele faz com que ele esteja sempre presente ao meu lado. Pai, eu amo você, que Deus lhe dê muitos anos de vida e muito obrigada por tudo que me ensinou.